Está aqui, Felipe Jonathan pela esquerda, toque Casteiro para Pirani, na ponta para Lucas Braga, recebe a esquerda da grande área, deixa curta a bola aqui para Pirani, cruzamento, vem na grande área, passa do primeiro, vem para Marinho, goooool do Centro! Certo, é só! Cai nos pés do melhor jogador da Libertadores na temporada 2020, Marinho finaliza de primeiro e coloca a bola no canto direito do Daniel Vaca! Marinho volta a marcar pelo Peixe, tinha passado em branco dos últimos seis jogos pelo Santos na temporada, dessa vez ele foi para a rede, dessa vez ele marcou! Agora primeiro minuto de jogo na fila Belmiro e o placar no futebol Globo, Selene! Santos! Santos na frente, um gol de Marinho! De Strongest! Zero para o De Strongest! Mas é com o passe Lucas Braga, volta aqui para a defesa do De Strongest que está jogando o recado com Gabriel Castilho, Gabriel Castilho, Santos no ataque agora com Vinícius Baleiro, toca na ponta direita para Pará, Marinho na direita da grande área, Caminhando, pensando no que fazer, deixa a bola atrás com Vinícius Baleiro, gira o jogo, circula aqui perto da área do Strongest, a bola do Santos, geomota cruzamento na área para Felipe Dio, não dá a bola, solta para Gabriel Pirani! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santos! S approve! Santa Cars! SR это! Para a rede! 12 lost! 10 lost! 12 lost! 19 anos pra esse cara, 19 anos de idade! Assumiu a titularidade no Santos Com uma lesão grave de Sandri E ele tá correspondendo até aqui no jogo de hoje Na Fila Belmiro Gabriel Pirani Uma assistência e um gol até aqui Uma assistência e uma bola na rede Giamota tinha a bola aqui pela intermediária Fez o lançamento lá na crenteária Buscando quem? Buscando o Felipe Jonathan E foi preciso no lançamento mega do Santos Encontra o lateral esquerdo o Felipe Jonathan Nas costas da defesa boliviana Felipe cruza E aqui na marca do pênalti se jogando no gramado Vem Gabriel Pirani Ele bate de primeira e a bola entra No canto direito do Daniel Vaca O Santos amplia na marca dos 26 minutos do primeiro tempo 26, etapa inicial Gabriel Pirani A noite é dele na caça do peixe E o placar no futebol Globo CBN Santos Santos na frente, Santos 2 Zero para a equipe Vinícius Balieiro domina e passa de dois Da Vengele na área, perna direita Bate Gol Gol do Santos E é um primeiro tempo perfeito para o Santos na Libertadores da América Dessa vez foi de Vinícius Balieiro e que gol do 17 no Santos Ele recebe um passe aqui na intermediária pela meia Quando ele domina Dois jogadores do Strongest vem para cima dele Desesperados para tomar a bola do atacante bruto Do meio campista brasileiro Vinícius Balieiro no domínio Ele deixa os dois atletas do Strongest no chão Ai ficou fácil Foi só carregar a bola aqui na grande área E é puxar para a perna direita e bater de chapa Para colocar a bola no canto esquerdo do Daniel Vaca Um primeiro tempo perfeito do Santos até aqui na Libertadores contra o Strongest Depois das derrotas para o Barcelona e para o Boca Juniors O Santos agora sim vai estreando na fase de grupos da Libertadores 43 minutos do primeiro tempo na fila Belmiro E o placar no futebol clube o CBN Santos Santos 3 The Strongest Zero Vem o Santos aqui pela meia Marinho toca a bola na área para Lucas Braga Domina, bate Gol Do Santos O gol é do Lucas Braga Mas a jogada é tremenda do Marinho Um absurdo que faz o onze O capitão do Santos da Vila Belmiro Na linha lateral aqui no meio campo Na linha do meio campo ele recebe com dois marcadores perto dele Faz um giro colocando as duas pernas da bola Impressionante E ali o campo vai se abrindo para o Marinho Marinho sai da direita Vem pela meia Toca rasteiro na grande área Quem chega para a bola é Lucas Braga Ele bate e aumenta o placar para o Pente na Vila Belmiro Já é goleada para o Santos na marca dos 14 minutos do segundo tempo 14 etapa final E o placar no futebol clube o CBN Santos Santos 4 De Strongest Zero Vinícius Moura Santos no ataque pela direita da grande área Matoson acelera Vem para o fundo Cruzamento para trás Para a piranha Faça a defesa Volta agora Perna na direita Kevin Maltos Gol Gol Do Santos Do Santos E é o quinto goleada Santista na Libertadores da América Kevin Maltos Kevin Maltos de fora da área Marca um belo Gol para o Peixe Matoson pela direita Vem com uma velocidade Cruzamento Afastou a defesa do Strongest O azar O azar da equipe boliviana É que a bola caiu na perna direita Do volante de 18 anos Que vai ganhando espaço na temporada 2021 Kevin Maltos domina A parte forte de perna direita E a bola entra No canto direito do Daniel Vaca Kevin Maltos marca o primeiro gol dele Como jogador profissional do Santos Mais um que saiu da base Para brilhar no profissional Agora 38 minutos do segundo tempo E o placar no futebol Clube do Severi Santos 5 para o Santos Goleada contra o Strongest The Strongest Zero